Pronto, agora tá certo, viu? Atuzinho, me ajuda o pai em separar aqui as coisas? Ô, meu papai, eu vou te dar um papai. Vai ajudar mesmo? Pronto. Esse aqui vai pra cantora Denise Queiroz, certo? Eu vou te dar certo. E esse outro vai pra cantora França e Lúcia. Esse aqui vai pra Ana Xavier, esse aqui. Esse aqui vai pra pastor Joel. Esse aqui vai pra Idarino Silva. Esse aqui vai pra o Benemiranda. Esse aqui vai pro pastor Cardoso. Esse aqui vai pro pastor Júlio César. E esses outros aqui, Arthur? Ô, meu papai, esse que eu vou pro vovô. Vai pro vovô. É pro tio Chiquinho. Bom, pro tio Chiquinho. Eu quero pro papai do Júlio César. Vou pro papai. E esse aqui de banana, vai pra quem? Esse. Pra pro Júlio César também. Eita, dois pro Júlio César, rapaz. O povo vai ficar com ciúme. E esse aqui é o pai de Denise Queiroz. Pra Denise Queiroz, mais dois. Eu vou pra Teneronel. Pastor Joel. E esse caramelizado aqui, vai pra quem? Vai pro Catania, não é certo. Reginaldo Santo. E esse outro? Pra vovô da Alice. Esses dois vai pra vovô da Alice, né? Então, tá tudo certo, não tá? Faltou ninguém não, não foi, Arthur? Faltou, depois nós dá mais. Depois nós dá mais, né? Pois tá certo. Falou aí, Arthurzinho de Alagoas. Agora dá pra dividir, né? Como tinha pouquinho, não dava. Então, tudo isso aqui, já tem dono. Vai ser tudo mandado pra web rádio. Cada um com os seus, né? Opa, papai, tudo. Fiu quieto, Arthurzinho? Misturei? Sim, mas cada um sabe o que é seu. Ha, 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 ha. Tchau, tchau. Obrigado.